Tem um cara gigante aqui piscando Tira frente, tira frente Eu tô filmando, maluco Tem um cara, que é isso? O pé dele, o cara tá no helicóptero, véi Que que é isso? O que é, cara? O cara tá muito, eu tenho que matar esse cara, velho Caralho, véi, ele tá muito só aqui no gado Ah, eu tô vendo, eu tô vendo um negócio gigante Caralho, véi, mata muito Enemy infantry, here's the sandbags, cut them down I'm not dead 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 We have a fucking man down What? O que você fez? Você não quer jogar? O que é? Brayão 1, doghouse. We've got over a dozen hostiles here. Need orders. Doghouse! E eu recebo um Blackout Vamos! 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 Lemme правильно! Let's notep it! Lemme know what? O teu parceiro aqui está chegando a ter um bobo de surpresa. Detetive-se. Se você estiver aqui, quem está no teu corpo? Bem, ninguém! Oh Deus! Você quer dizer... Jericho! No i przebiega przez nas? O que é isso? Eu disse, não é? Eu disse, não é? Ele disse, sim. E ele me leva para o telefone e diz, aqui você vai. E eu disse, você levou tudo por mim. Eu não tenho uma quarta. Eu não tenho... Não, não. Deuxo! 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 Música Deuxo! Eu não vou tomar de você. Você quer que eu tenha um negócio?